No capítulo de hoje de Elas por Elas, após os agiotas conseguirem encontrar Wagner, eles exigem que o marido de René lhes pague o que deve, mas por sorte dele Tony vê a cena. Após as ameaças os agiotas vão embora, e apoiado por Tony, Wagner confessa a família que foi procurado novamente, e todos decidem denunciar o caso à polícia. Enquanto isso as investigações seguem a todo vapor, e Mário fofoca junto com Natália combinam de voltar à casa da Serra para encontrar mais pistas sobre o suposto assassinato de Bruno. Marcos após ser enxotado por Helena, volta para a casa de Pedro e Natália, e pede abrigo aos tios, que o recebem de braços abertos. Carol após muito conversar com a amiga Natália, chama Esther para acabar definitivamente com todas as mágoas entre elas, e finalmente mãe e filha se entendem. E no momento mais aguardado, após Natália convocar todas as amigas, elas se unem novamente na casa da Serra para começar a fazer uma reconstituição do dia da morte de Bruno. E assim termina o capítulo, na reta final de Elas por Elas, inscreva-se no canal.